Só você Só você Só você Só você Eu conheço esse olhar Igualzinho ao meu De tanto procurar Um dia se perdeu Por esperar demais Nada aconteceu Melhor deixar pra trás Ser só você e eu Só você e eu Só você e eu Só você e eu Sei que você se vai Mas não será só Vou te acompanhar Pra evitar O pior De não te encontrar Você já me prendeu E não vai mais soltar Será só você e eu 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 É só, é só, é só você e eu Só você, só você, só você, só você Só você, só você, só você